Olá! Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre três conceitos muito importantes. Possivelmente são conceitos que vocês já ouviram falar, são muito usados na área, principalmente para quem aí tem contato, quem trabalha com crianças dentro do espectro. Reforço, punição e extinção. O que é reforço? O que é punição? O que é extinção? Onde que a gente consegue usar? Por que é tão importante? Reforço é a consequência de um comportamento que o torna mais provável no futuro. Então a gente sempre precisa lembrar que o reforço sempre é algo positivo para o indivíduo que está se comportando. Aqui a gente sempre vai falar em relação ao indivíduo que está se comportando e não em relação ao meio ali que ele convive. E aí o quanto que isso implica no nosso repertório de vida e na nossa vida, nos nossos comportamentos. Se a gente for parar para pensar, todos os comportamentos que se mantém no nosso repertório são comportamentos que em algum momento da nossa vida foram reforçados. Então exemplos bem simples, bem do nosso dia a dia e bem bobos sobre isso. É aquele restaurante que a gente vai porque a gente gosta muito da comida. É a casa de um amigo que a gente vai porque a gente gosta muito dele. Então todo comportamento que se mantém é porque em algum momento da nossa vida ele foi reforçado. Caso contrário, é um comportamento que não vai ficar no nosso repertório. Então esse conceito de reforço, esses conceitos que eu vou falar agora, eles não cabem só para as pessoas ali dentro do TEA. A gente vai falar de forma geral porque todo indivíduo se comporta. Então isso também vale para a gente. Eu me comporto, eu tenho comportamentos que em algum momento da minha vida foram reforçados. Eles se mantém porque em algum momento da minha vida eles foram reforçados. Então no conceito de reforço, a gente tem tanto reforço positivo quanto reforço negativo. Eu sei que quando a gente fala muito de positivo e negativo, a gente sempre atrela o positivo a algo bom e o negativo a algo ruim. Mas aqui no nosso conceito de reforço positivo e negativo, a gente vai usar como conceito matemático. Isso foi algo que eu tive na graduação e que me ajudou muito a conseguir lembrar do que quer dizer o reforço positivo e negativo. Então o positivo aqui no caso é porque eu estou acrescentando alguma coisa e o negativo é porque eu estou retirando alguma coisa. Então o conceito é unicamente matemático e não no sentido de bom e ruim. Por quê? Porque o reforço sempre é algo positivo para o indivíduo que está se comportando. E aí o reforço positivo, o que quer dizer? Eu estou acrescentando algo que é prazeroso para o indivíduo. Então positivo porque eu estou acrescentando algo, conceito matemático, e reforço porque é algo positivo para o indivíduo. No reforço negativo, eu estou retirando algo que é aversivo para o indivíduo. Então eu estou retirando algo aversivo, negativo. Eu estou retirando alguma coisa. E é muito bom quando a gente, quando retiram da gente, é algo que é aversivo. Então por isso o conceito de reforço. Então sempre lembre que reforço para o indivíduo que está se comportando, sempre vai ser algo positivo. No reforço positivo, eu estou acrescentando alguma coisa que é legal para ele. E no reforço negativo, eu estou retirando algo que não é legal para ele. E aí, tanto por eu acrescentar algo positivo, quanto por eu retirar algo aversivo, algo que não é legal, é que a probabilidade daquele comportamento no futuro vai aumentar. Porque eu ou estou tendo acesso a algo que é muito legal, ou eu estou me livrando de algo que não é legal. Obviamente que esse meu comportamento vai super aumentar de frequência no futuro. E aí, para ficar um pouco mais claro aí para a gente, vamos colocar alguns exemplos do dia a dia, porque eu acho que o exemplo sempre deixa tudo muito mais claro. Bom, vamos colocar aqui o exemplo do João. João, um personagem nosso fictício. Então o João é uma criança que ama chocolate. Então o chocolate é muito reforçador para o João. Todas as vezes que o João tira 10 na prova, a mãe, a cuidadora, sempre dá uma caixa de chocolates para ele. Qual que é a probabilidade do João continuar se esforçando para tirar o 10 na prova? É alta. É alta porque ele sempre tem acesso a algo que é prazeroso. Qual que é o tipo de contingência envolvida aqui nesse processo? Reforçamento positivo. Positivo porque eu estou acrescentando algo. Eu coloquei a caixa de chocolate. E reforço porque muito possivelmente o João vai continuar emitindo esse comportamento de tirar 10 no futuro. Certo? Agora vamos colocar um exemplo de reforço negativo. Vamos colocar um outro personagem fictício, Maria. A Maria é uma criança que tem muito medo de cachorro. Então o cachorro é algo aversivo para ela. Todas as vezes que ela está andando na rua e vem algum cachorro, independente de quem está com ela, ela fala, vamos atravessar a rua, vamos mudar de calçada, a pessoa super atende esse pedido dela. Qual que é a probabilidade da Maria no futuro continuar pedindo para atravessar de rua? Atravessar de calçada, mudar de calçada? É alta. É alta porque quando ele emite esse comportamento, a consequência desse comportamento é ela atravessar a rua, ou seja, ela se livra do aversivo. Aqui a gente tem uma contingência de reforçamento negativo. Negativo porque ela se livrou de um aversivo, ela emitiu o comportamento de dizer vamos atravessar, vamos para o outro lado da calçada. Ela se livrou daquele aversivo com isso e muito possivelmente outras vezes que ela encontrar um cachorro, ela vai emitir de novo essa resposta porque deu certo para ela, foi bom para ela, ela conseguiu se livrar de um aversivo. Então esses são alguns exemplos de reforçamento tanto positivo quanto negativo, que a chave é a gente sempre lembrar. Reforçamento sempre vai ser positivo para o indivíduo que está se comportando. Negativo e positivo é só um conceito matemático no meio disso. Ou estou acrescentando algo legal ou estou tirando algo que é aversivo para aquele indivíduo. E aí sobre o conceito de reforço, a gente tem algumas considerações que são muito importantes. Os nossos reforçadores ao longo da vida, eles mudam. Isso para qualquer indivíduo. Então a gente tem hoje eu gosto muito de chocolate, mas não quer dizer que a vida inteira eu vou gostar de chocolate. Hoje a gente tem um pequeno lá que adora galinha pintadinha, mas não quer dizer que a vida inteira ele vai gostar de galinha pintadinha. Então em alguns momentos da nossa vida, a gente pode estar, nossa eu adoro a cor rosa. Depois de um certo tempo eu posso já não gostar mais. Então os nossos reforçadores de qualquer indivíduo, isso é super natural, ao longo da vida eles vão mudando, naturalmente eles vão mudando. A geração muito importante sobre reforço é a questão de privação e saciedade. Então eu vou dar um exemplo aí muito da minha vida. Eu sou uma pessoa que amo chocolate, então por eu gostar muito, se deixar disponível eu como ao longo do dia várias vezes. Só que eu só como chocolate aos sábados, essa é a minha rotina. Como que eu vou estar, então eu passei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, em privação de chocolate. Eu não comi o chocolate. E no sábado eu sei que é o dia que eu vou ter acesso ao chocolate. Como que vai estar essa minha vontade de chocolate? Poxa, eu passei vários dias em privação. Quando chegar no sábado, nossa, eu vou estar com muita vontade de chocolate. Então se alguém falar assim para mim, se você correr por uma hora seguida, você vai ter acesso à caixa de chocolate. A minha motivação para fazer essa corrida é muito maior, porque eu estou privada do chocolate. A mesma coisa para as nossas crianças, para a nossa vida de forma geral. Mesmo que você goste muito de alguma coisa, se você tem muito acesso àquilo, você fica saciado. Um exemplo que eu sempre costumo dar, que é algo que a gente usa muito com os pais, é em relação ao treino do desfraude. Para o treino do desfraude, a gente costuma dizer que a gente precisa de reforçadores potentes e reforçadores que são só para o momento do banheiro. Por quê? Porque se você gosta muito da galinha pintadinha, só que você tem acesso à galinha pintadinha várias vezes durante o seu dia. Se eu quero sentar e assistir, eu consigo, eu tenho várias coisas da galinha pintadinha ali. E aí o quanto que você não fica saciado? Para eu fazer com que a criança entenda que só se ela fizer o xixi no vaso, ela vai ter acesso à galinha pintadinha, mas poxa, eu já tenho acesso à galinha pintadinha em outros contextos. Eu estou um pouco saciado, eu não preciso ter essa resposta de ter que ir no vaso e fazer o xixi para depois ter acesso à galinha pintadinha. Então, o quanto que na nossa vida a gente não consegue ir deixando a criança privada de algumas coisas para a gente conseguir que ela emita algumas outras respostas, porque na nossa vida a gente funciona dessa forma.